Oi gente, meu nome é Ingrid, eu sou residente de clínica médica e hoje eu vou contar pra vocês as atividades extracurriculares que eu fiz durante a faculdade e as que eu mais recomendo. Todo mundo sabe que a faculdade de medicina, ela é puxada, ela é pesada, mas sempre dá pra gente fazer uma coisinha a mais que acaba complementando a nossa formação. Eu vou contar pra vocês seis atividades extracurriculares que eu fiz e contar pra vocês as que eu mais gostei e porquê. Primeiro, ligas acadêmicas. Ligas acadêmicas são organizações de estudantes, geralmente relacionados a algum residente ou algum chefe, professor, de uma área específica com o intuito da gente discutir sobre o tema, existem aulas às vezes teóricas programadas e também existem atividades práticas de ligas acadêmicas. Isso aqui muitas vezes é acompanhar alguém na sua prática diária, no ambulatório, na informaria ou algo muito mais prático do que isso, de fato, auxiliar em cirurgia, montar uma mesa cirúrgica, estruturar, fazer gesso, auxiliar no parto, enfim. Existem diversos espectros aí que você pode participar sendo ligante. Estar numa liga te abre muitas portas, né? Primeiro, se é uma área que você gosta, se você acha que você vai seguir na frente, você já tem o contato mais próximo com profissionais dessa área, né? E você estando lá, você mostra seu interesse por aquilo. Então, muitas vezes a liga serve também para você ter um contato com algum chefe, com algum residente, participar de alguma pesquisa, né? Já se introduzir ali no serviço das pessoas te conhecerem. Mas também existe a parte de você treinar as suas habilidades, principalmente habilidades práticas. Eu recomendo ligas que tenham, assim, pelo menos 50%, mais 50% da sua carga horária em atividades práticas, tá? Não gosto de ligas que são só aulas, não recomendo isso, não acho que isso vai te acrescentar muito. O que vai te acrescentar vai ser você ir lá de fato e fazer algo, né? Atender um paciente, você mesmo, depois de discutir, auxiliar numa cirurgia, como eu falei. As ligas que eu participei, que eu mais gostei, que mais tirei proveito, foram ligas essencialmente práticas, tá? A gente tinha, acho que inicialmente, algumas aulas para entender todo o processo, né? Saber o que vai fazer. E depois era basicamente prática, prática, prática. Todo mundo vai chegar lá. As habilidades necessárias vão sendo desenvolvidas ao longo dos anos depois de se formar, durante a residência, até depois da residência, né? Mas, como eu falei, a liga ajuda você a entender o conteúdo, a participar muito mais do paciente e se introduzir nesse cenário da medicina muito mais fácil. Atividade número 2. Ser presidente de uma liga acadêmica ou até mesmo fundar uma liga acadêmica. Eles têm vários locais que não têm ligas de tudo quanto é coisa, né? E se você é aquele aluno que sente falta de uma liga, converse com algum professor, converse com os residentes e tente você mesmo fundar uma liga acadêmica. Dá trabalho, sim, mas é muito gratificante e é muito bom você poder contribuir com os próximos alunos daquela faculdade e até mesmo com você, com o seu conhecimento. Se você tem, se você vê uma necessidade de alguma liga acadêmica, não hesite, crie. Terceira atividade, monitorias. Monitorias servem para a gente auxiliar os alunos, né? Quem está em períodos anteriores ao seu e até mesmo para você conseguir desenvolver sua habilidade, não só como professor, mas para você entender a matéria como um todo. Porque você entende muito melhor quando você ensina. Embora eu gostasse muito de ensinar, né? Sempre gostei de fazer isso. Eu não participei de tantas monitorias assim. Me arrependo. Acho que na época tinha, assim, uma parte de insegurança minha, de achar que eu não era capaz de ensinar alguma coisa ou de transmitir o meu conhecimento para alguém. Mas isso, ao longo dos anos, foi algo sendo quebrado e durante o internato eu consegui ver isso muito mais claro, né? Então, durante o internato eu conseguia, muitas vezes, explicar para ligantes, então pessoas de períodos anteriores, eles que estavam passando naquele serviço. E eu vi que, poxa, eu poderia ter feito isso antes. Quatro, iniciação científica. Iniciação científica. Das pesquisas que eu fiz na faculdade, né? Que eu acabei fazendo TCC, participei, colaborei com algumas outras pesquisas, então, às vezes, de ligantes, né? De residentes da liga ou de pessoas próximas, acabei colaborando com outras pesquisas. Mas da pesquisa que mais me acrescentou foi a iniciação científica, né? E uma dica que eu dou é procure um orientador que já tenha publicado em revistas acadêmicas, que já tenha participado em congressos, que, na verdade, que já tenha não. Que faça isso com uma regularidade, que esteja presente no meio acadêmico e científico regularmente. Isso faz muita diferença. Alguém bom para te orientar. Não necessariamente é aquele profissional que, por exemplo, faz o seu trabalho de clínico, de cirurgião, de uma maneira incrível. Não necessariamente esse vai ser a melhor pessoa para te orientar numa iniciação científica. Você precisa de uma pessoa que saiba escrever um artigo, saiba método científico para poder te ajudar nisso. A iniciação científica que eu fiz foi exatamente buscando isso, buscando uma pessoa que tinha muita expertise no meio científico. Eu aprendi muito com ela. Não foi fácil. Nunca é fácil, gente. Todas essas atividades sempre vão gerar estresse, vão acabar pegando uma boa parte do seu período pós-aula, pós-estágios. Mas vale a pena. Foi durante a iniciação científica que eu aprendi o início, né? Como escrever artigo, como desenvolver a pesquisa. Por mais que fosse uma pesquisa simples, por mais que fosse só o começo. Hoje, olhando para trás, eu vejo que ainda tinha muita coisa para fazer. Muita coisa que na época eu não entendia, né? Porque eu ainda não tinha uma visão um pouco mais ampla, né? Sobre artigos. A gente, por mais que a gente leia na faculdade, a gente vai perceber que durante a residência a gente lê muito mais artigos. E acaba compreendendo isso melhor. Então não se assuste se você, poxa vida, não estou entendendo toda a minha pesquisa. Tire suas dúvidas com o preceptor. Mas saiba que isso também vai sendo acrescentado ao longo dos anos. Que depois você vai olhar para trás e falar Nossa, olha só como legal. Comecei a fazer agora que eu estou entendendo como um todo o que eu fiz, tá? Recomendo que faça a iniciação científica. Principalmente muito mais do que só entrar como colaborador de algumas pesquisas. É bom entrar como colaborador. A pesquisa precisa disso. Precisa de gente para ajudar, sim. Mas escrevam a sua própria pesquisa sendo orientado por um bom orientador. 5. Representante de turma Gente, essa é a minha melhor dica para vocês que estão durante a faculdade. Tentem ser representantes de turma. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, né? E ser representante me ajudou muito a me relacionar melhor com os colegas. Entender as queixas deles. Me relacionar melhor com professores, né? Então, quebrava um pouco dessa minha vergonha que eu tinha de falar com o professor, de falar com o diretor, de falar com quem fosse. E me deu uma oportunidade de crescimento incrível. Eu aprendi muito quando eu fui representante de turma. Agradeço muito minha turma por essa oportunidade. Porque eu, pessoalmente, cresci muito. Nenhuma habilidade, assim, médica. Mas habilidades pessoais, interpessoais. Foram começando a se desenvolver naquela época. E não teriam sido se eu não tivesse pego essa oportunidade. Ser representante de turma significa também resolver vários problemas. Ouvir várias críticas. E saber lidar com elas. Não vai ser fácil, novamente, né? É bem... é um trabalho que exige muito de você. Tem várias chatices, sim. Só que eu cresci muito dentro dessas adversidades que iam se apresentando. Eu recomendo muito que você seja representante da sua turma. Ou, pelo menos, tente ser representante, né? Nem todos vão conseguir ser. Porque, enfim, não tem como todos os alunos serem representantes da turma. Mas, deem essa chance pra vocês mesmos. E vocês não vão se arrepender. Seis. Projetos de extensão. Projetos de extensão são, geralmente, um projeto da faculdade que acaba auxiliando a comunidade, né? Existem vários tipos de projetos. Eu participei de um e, honestamente, não foi a melhor atividade extracurricular que eu fiz. Por quê? Claro que isso vai variar de projeto pra projeto. Mas, nesse projeto, eu via que eu dispendia horas ali, né? Auxiliando, claro, auxiliando a comunidade. Mas que isso não me trouxe tanto retorno. No sentido de habilidades médicas ou mesmo habilidades interpessoais. Mas, novamente, ressalto aqui. Existem projetos e projetos pra se participar numa extensão científica. Então, escolham com cuidado. Que, com certeza, vale a pena, sim, oferecer algo pra comunidade. Educar a comunidade sobre alguma coisa. Pensando em tempo de estendido e o retorno que eu tive. Essa é uma das que eu menos recomendo que sejam feitas. Então, dessas seis atividades extracurriculares, a que eu mais recomendo é representante de turma. Seguido de ligas acadêmicas. Sobretudo com parte prática e monitoria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com os colegas pra que vocês possam aproveitar esses seis anos da faculdade de uma maneira diferente e desenvolvendo várias habilidades aí que vão fazer a diferença no futuro. Até mais. Tchau, tchau.